E aí pessoal, tá joia? Tava sumido, né? Queria falar com vocês hoje sobre manejo de bicudo pós-coleta. Nós estamos aqui numa área onde iniciou a coleta, onde foi feita de esfolha há uns 20 dias atrás, teve bastante chuva, pegou mais ou menos uns 50, 60 milímetros e hoje a gente começou a fazer a coleta. Se a gente olhar aqui bem o ponteiro, a gente pode ver que praticamente quase a gente não tem dano de bicudo, né? É uma área relativamente, que teve aí uma média pressão de bicudo, mas nós conseguimos fazer um bom controle. Então a gente vê aí as maçãs de ponteiro praticamente sem dano de bicudo, certo? Porém, olha só, nós desfolhamos com praticamente um litro aí de maratjong e agora a gente tá monitorando a saída desse bicudo da lavoura nas armadilhas que nós instalamos aqui. Vamos olhar. Essa é uma área, pessoal, que fica aqui em torno de pastagens, tem bastante, tem outras culturas aqui ao redor. Então, olha só como que tá essa armadilha. Eu fiquei impressionado com a quantidade de bicudo que tá pegando praticamente aqui por dia. É uma média em torno aí de 20 a 30 bicudos por dia capturado aí nas armadilhas. Então, essa é a importância dessa armadilha. A gente monitorar principalmente a saída do bicudo, pra que na próxima safra a gente se prepara. Então, fazendo o monitoramento com essa armadilha, logo após a desfolha, no início da coleta, a gente vai identificar no perímetro da lavoura aonde o bicudo tá indo se alojar. Então, se vai ser uma fazenda ou se vai ser um talhão aonde a gente vai repetir o bicudo ou vai ter algodão ao redor desse talhão, é ali que a gente tem que concentrar os nossos esforços. E sendo uma área, de novo, de algodão, a gente tem que concentrar os nossos esforços, principalmente em bordadura, na fase inicial, que é onde o bicudo sai do alojamento e começa a entrar na lavoura. Fazendo esse monitoramento, a gente consegue concentrar, consegue segurar esse bicudo na bordadura até próximo de 90, 100 dias e depois a gente vai convivendo com ele até chegar próximo da cultura. Só assim a gente vai ter uma convivência, vamos falar assim, saudável com ele. e vai deixar de fazer 20, 25, 30 aplicações específicas para bicudo. Então, essa é a dica, pessoal. Colendo, iniciando a desfolha, no início da coleta, monitore para que a gente tenha aí um bom resultado, pensando já na próxima safra. Um abraço!